Quem está vendo aqui, esse eu estou, esse portal aqui da minha casa, está cheio de cupim já, está comendo tudinho. É uma casa de mais de 20 anos, então não tem como se reformar ela, alguma coisa que você tem que fazer, você tem que trocar o portal. Portal, eu estou colocando o portal de ferro aqui, para se ver. Essa é uma casa que não tem uma coluna, está vendo aqui? Esse é o portal de ferro, vou fazer uma porta de ferro com brindex aqui. Porque essa casa foi construída, vocês podem ver, não tem uma coluna e nenhuma viga, essa casa aqui. Então não tem como se reformar. Conforme você vai trocando, igual que está, olha, olha o de oco, está vendo? Ah, meu velho, está oco, está cheio de cupim com o meu. Ao comer, não tem mais estrutura a casa, a casa está praticamente, está nos portais, segurada no portais. Então vocês estão vendo aqui, ah, meu velho, clareia aí, não está fazendo por aí. Depois eu estou cortando a rota de ar para vir ela, encaixar por dentro aqui, vocês podem ver, eu fiz um raso para encaixar ela, encaixar ela aqui dentro aqui, encaixar aqui dentro aqui. Depois eu chumbo, depois eu corto, termino de cortar o resto. Então é assim, gente, tem que fazer assim, não pode tirar o portal, você pode tirar o portal, porque ela pode até cair essa casa, né?